Salve galera! E começou a Copa do Mundo de XCE Eliminator, etapa 1 na Turquia e temos duas brasileiras na competição. Uma delas é essa aí, a Lini Simões, e a outra é a figurinha carimbada que já disputou no ano passado, que ficou na terceira colocação geral no ano passado, Marcela Lima, de volta esse ano já com a bagagem, já conhece as principais adversárias e tem tudo para ir super bem, uma pena a Yara Caetano, que é a atual campeã pan-americana, não conseguir disputar a competição. Temos notícias dos brasileiros na Europa, em outras categorias também, então enquanto roda a vinheta, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora para o resumo. Iniciando direto com os brasileiros na Europa e temos ela, Raiza Goulão, na Super Cup Massi. Ela alinhou ao lado de ninguém mais, ninguém menos que essa aí, a Rebeca McConnell, que andou demais no ano passado e aí, momento da largada, bacana ver a Raiza alinhando na Europa novamente e hoje ela conseguiu a segunda colocação, perdeu só para a Rebeca McConnell, ficou ali três minutinhos atrás, mais à frente da Rocio, que também é uma grande competidora. Parabéns para a Raiza, mandou super bem. Outro que também garantiu a segunda colocação, só que na Swiss Bike Cup, foi o Vinícius Zove. Ele brigou até o fim pela vitória e conquistou essa segunda colocação aí no meio dos europeus, na categoria júnior. Então, parabéns para o Vinícius. Ele disputou o XCC da Swiss Bike Cup e está aí mandando super bem na Europa também. Outra que também estava na Swiss Bike Cup é a Juliana Morgan, a Gil Gil, e também conseguiu a segunda colocação, a Gil Gil. Ela perdeu só para a Linda Indegrand, que já é uma atleta de elite há mais tempo. Embora a Gil Gil ainda seja sub-23, mas no XCC elas correram todas juntas e a Gil Gil garantiu essa segunda colocação fantástica. E os vários pódios na Europa estão trazendo aí o sorriso e a confiança da Gil Gil de volta, o que é bem legal. E é bem legal que as equipes pensem dessa forma. O Cocuzi também está por lá. Eu não consegui informações se ele competiu hoje ou não. Se alguém estiver aí, mande nos comentários, por favor. Mas essa temporada de Europa faz super bem para os atletas. E na minha opinião é lá que eles têm que estar mesmo, porque eles não conseguem evoluir correndo só aqui no Brasil. Essa é a verdade. E parece que as equipes tiveram essa sensibilidade e agora estão mandando os atletas para temporadas um pouco mais longas na Europa. Então isso é bem bacana. Não tem desgaste com viagem, se acostuma com o clima e ainda enfrenta os melhores atletas do mundo. Então parabéns para as equipes que estão com essa iniciativa. Bora agora para o XC Eliminator. É Copa do Mundo, é primeira etapa, é lá na Turquia. E tem duas brasileiras alinhando lá na cidade de Sacária, na Turquia. E teve classificatório onde a Lini Simões fez o sexto melhor tempo. Marcelinha é o décimo segundo melhor tempo. Lembrando que classificam apenas 16. Dessas 16 são formadas quatro baterias. E a gente vai mostrar a bateria das brasileiras para vocês. E primeiro a bateria da Marcela Lima. De cara, a Marcela já caiu na bateria da Didi De Vrais, que foi a pedra no sapato dela o ano passado. Elas disputaram até a última etapa para ver quem ficava com a terceira colocação. E a Marcela acabou levando a melhor. A Marcela não largou tão bem, mas como vocês estão vendo aí, ela já tentou se recuperar ali, ganhou uma posição. Então, aparecendo em terceiro. Lembrando que no Eliminator classificam duas, eliminam duas. Então, a Marcela já é experiente. Nessa curva ela já ultrapassa a Didi De Vrais ali. E assume a segunda colocação. Então, mostra que ela está com maturidade, com pernas boas e é questão mesmo de ir pegando o ritmo de prova, porque afinal de contas é bem diferente do XCO ou do XCC. Nesse momento, ela dá uma dormida ali antes de chegar no trecho mais sinuoso e fechadinho da prova, que é essa subida. A Didi De Vrais jogou pela direita ali, ultrapassou ela. Então, ali também não dava para fechar a porta do jeito que estava ali. E aí, elas passaram ali no Rock Garden, a Marcela tentando buscar a todo momento, mas pela explosão da prova de XCE, a gente sabe que é bem complicado a ultrapassagem na metade final da prova. A Didi De Vrais ainda vai para cima da atleta que estava ali liderando. Ultrapassa, pega a última sessão aí de rampa com troncos ali. A Marcela vem tentando buscar, mas ali já faz a curva para a linha de chegada. Infelizmente, a Marcelinha não conseguiu classificar na primeira bateria e ficou de fora. Infelizmente, classificou então a Didi De Vrais e a ucraniana. Mas foi só a primeira etapa, então tem muita coisa para rolar pela frente. Daqui duas semanas tem outra etapa também que ela vai disputar. E nas redes sociais, ela falou que não estava muito bem hoje. E bola para frente, aguardar realmente a próxima etapa e ver aí o que a Marcela consegue fazer. Lembrando que na primeira etapa do ano passado, a Marcela venceu, que foi em Abu Dhabi. Ela vestiu a camisa de líder e tal. Esse ano já começa diferente, mas a gente confia que ela tem muita chance de recuperar no decorrer da competição. A playlist do ano passado com todas as etapas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link aí para vocês. Aqui um fato interessante da prova masculina, que a gente não tem brasileiros, mas o japonês estava ali em segundo, o atleta vinha e caiu a corrente do atleta que estava atrás do japonês. E o japonês escorregou bem ali na reta da linha de chegada e o outro atleta foi empurrando com a corrente caída mesmo. Conseguiu ganhar a segunda colocação e se classificou. Aí a gente já está com imagens da bateria da Aline Simões. Então, já foram aí para a largada. A Aline largou super bem. Já encaixou ali na segunda colocação. A atleta holandesa ali, Anemal Van Dieste, ela pegou a ponta aí. A atleta realmente muito forte, que não disputou o ano passado e está estreando aí esse ano na Copa do Mundo. Ela também, o porte físico dela é bastante forte. E a Aline Simões ali na segunda colocação. Lembrando que classificam as duas primeiras. A Aline estava super bem, mantendo ali a segunda colocação com a cara boa, sem aparente sofrimento. Obviamente, a holandesa estava marretando bastante ali na frente. Estava difícil ficar na roda dela. Mas, mesmo assim, a Aline conseguia manter a segunda colocação com uma certa tranquilidade também. Chegou esse trecho de subida. Na sequência, já vinha o trecho ali de Rock Garden, que era um dos trechos mais técnicos. E é nesse momento que a atleta vem ali pela direita e ultrapassa a Aline. A Aline ainda tenta defender. Elas vão ombro com ombro ali. A Aline perde um pouco a frente. A atleta ganha a posição. Essa atleta que ultrapassou ela é a Valentina Schotzenberger. Ela também é estreante na Copa do Mundo de XCE. Aí, a holandesa ali na última sessão de troncos, já para pegar a curva. A Aline tentou ainda. Ela veio ali antes da reta final. Tentou buscar ali no sprint. Mas, infelizmente, a francesa levou a melhor. E garantiu a segunda vaga na bateria. Então, a Aline Simões, assim como a Marcela Lima, também não conseguiu se classificar. Para a Aline, a Aline que já foi campeã pan-americana de XCE, mas é a primeira experiência dela na Copa do Mundo. De qualquer forma, super válido. Ela terminou na oitava colocação, se não me engano, na classificação geral. Foi só a primeira. Então, elas já viram que a coisa é bem complicada. Quando vai ultrapassar, as atletas usam o ombro. A prova é dinâmica explosiva e bem disputada. Aí, vitória, então, da holandesa. Super forte a holandesa. E aí, o final com a classificação das quatro baterias. Esse Qzinho aí do lado são as atletas que qualificaram, né? Que classificaram para a semifinal. Infelizmente, as duas brasileiras fora. Aí, a gente já está mostrando a bateria final para vocês. Sem, infelizmente, nenhuma brasileira. E é final com casca grossa mesmo. Que tem a Gaia Tormena, que é a atual campeã mundial. Que foi a vitoriosa da Copa do Mundo no ano passado. Marion Fronberger, a alemã. Que foi segunda colocada no ano passado. A Didi De Vrais, que foi a quarta colocada no ano passado. E a holandesa, que é a novata. Que andou super bem. Ganhou todas as baterias. A Gaia Tormena também ganhou as baterias. E fez o melhor tempo no qualificatório. Ali, vocês viram que a Marion Fronberger. Hoje, não veio para dar muita moral para a camisa do arco-íris da Gaia Tormena. Ela fechou a porta ali uma vez. A Gaia foi para cima. Tentou buscar. Porque ela não está acostumada a correr atrás. Normalmente, a Gaia Tormena, ela põe na frente e vai embora. E ninguém consegue buscar. Hoje, a Marion Fronberger foi dura. Deu um pouco mais de trabalho para ela. Fecha a porta de novo ali. Usa o cotovelinho. E manda a camisa do arco-íris para a grama. E, assim, foi dentro do jogo, né? Ela não deu o cotovelado. Ela simplesmente fechou a porta. Estendeu um pouco mais ali o ombro para não dar passagem. Infelizmente, a campeã mundial foi para o mato. Comprou um terreninho. E ela não tem nada a ver com isso. Só distanciou aí a Marion Fronberger. A alemã. É atual campeã alemã também de CCE. Foi tranquilamente ali. Já soltou um pouco. Já sabia que estava garantida aí essa vitória na etapa para ela. Ela pega a última sessão de troncos ali. Já com sorrisão. Largo no rosto. Faz a última curva com tranquilidade. E corre para o abraço. Vitória da alemã Marion Fronberger. E na segunda colocação. Com a briga ali no sprint entre as duas holandesas. Mas quem levou a melhor foi a Van Dynst. E na terceira colocação, a outra holandesa. A Didi de Vrais. A campeã mundial ainda completou com 35 segundos atrás. A Gaia Tormena. E ficou então na quarta colocação. Aí repetição para vocês. Então parece que esse ano vai pegar fogo. Porque já na primeira etapa a rivalidade aflorou aí. E hoje quem levou a melhor foi a alemã. Em cima da italiana Gaia Tormena. Parabéns para ela. Marion Fronberger. Vitória da primeira etapa da Copa do Mundo de XC Eliminator na Turquia. Aí a classificação final para vocês. As quatro melhores. Agora a classificação geral com a Aline Simões na oitava colocação. A lista aí só tinha 10. A gente buscou no site. A Marcelinha está aparecendo lá na P11 na geral. E agora é torcer para a próxima etapa. Parabéns aí para as meninas. No masculino aí. Vitória do francês. Titou a Perrine e Garnier. Ele que é atual campeão mundial. Em segundo o alemão. Jade Heimer. Que foi o campeão da Copa do Mundo no ano passado. E foi campeão mundial em 2021. Aí a vitória do francês com a camisa do arco-íris. E o abraço aí dos dois melhores no masculino de XC Eliminator. Aí o momento do pódio com as três melhores de hoje. E os três atletas mais bem colocados no masculino. Então é isso galera. Encerrando mais um fim de semana de muito mountain bike. Tem os resumos da Estrada Real aí para vocês. Da Swiss Bike Cup. Tem os brasileiros. Dá uma olhada aí no nosso catálogo de resumos do canal. Se você curtiu. Deixa aquele like. Se inscreve aí no canal para dar uma moral para a gente. Compartilha com os amigos. E bora torcer. Que em breve tem mais resumo para vocês. Um abração para todos. E fui!